Bom gente, olha, esse aqui é o requeijão que eu fiz ontem, então a receita hoje eu vou começar mostrando o requeijão Eu já terminei de fazer esse vídeo, eu gravei esse vídeo ontem à noite, agora é 5 horas da manhã Eu tô saindo pra trabalhar, mas eu resolvi gravar agora pra mostrar a textura que ficou pra vocês A textura do requeijão caseiro, olha Tá vendo? Olha que textura Gente, fica maravilhoso esse requeijão, viu? Faça que vocês vão amar, olha, muito bom Olha Essa é a textura que ficou Olha Mas ficou, gente, igualzinho, igualzinho comprado, olha Faça que vocês vão ver, vai ficar, vocês vão adorar, eu adorei aqui em casa A receita deu dois copos e meio, né? Um meio copo já foi Então, gente, essa aqui foi a textura, eu fiz ontem à noite E agora, 5 horas da manhã, eu tô mostrando pra vocês como que ficou a textura Porque eu queria que vocês viessem a textura dele Bom, era só isso então, gente, então vocês ficam com a receita A receita de hoje Hoje eu vou fazer requeijão caseiro Eu já tô ali com o meu leite pra ferver É leite, gente, esse leite aqui não é leite de caixinha Tem que ser leite Leite de vaca, leite tipo A De saquinho, tipo A Então eu tô usando leite de saquinho, tipo A Agora ele tem que ferver ele Pra depois a gente fazer o requeijão Ele tá quase subindo o meu aqui Vou pegar o meu, que eu acho que já tá pronto Já tá subindo Olha Ele tem que ferver, eles tem que ferver o leite Depois que ele ferveu, a gente tira um copo Desse leite Ó Pra bater Ó, tira um copo Porque a gente vai bater isso aqui no liquidificador Então a gente tira um copo Reserva um copo Desse leite fervido Reserva Agora a gente vem aqui, ó Com uma xicrinha Aqui tem 50 ml É uma xicrinha de 50 ml de vinagre Aqui tem 2 litros de leite 2 litros de leite de saquinho Tira um copo E acrescenta isso aqui, ó 50 ml de vinagre Vinagre de maçã Ó, 50 ml Vinagre de maçã Ó Ele talha, tá vendo, ó Assim que coloca o vinagre, ele talha Olha como é que ele talhou todo, olha Tá vendo? Olha, ele fica todo talhado, ó E como ele é branco, não sei se dá pra ver, tá vendo, ó Talha todo Fica só em pedaço, ó Tá vendo? Agora isso aqui a gente coa Vamos aguardar uns 2 minutinhos Depois de 2 minutinhos A gente coa Ó, se passaram 2 minutinhos Agora a gente vai coar Tá vendo? A gente coloca aqui, ó Pra escorrer o soro A gente só usa essa massa que sobra só, viu gente? Esse soro aqui a gente joga fora Não tem como aproveitar esse soro Que o soro fica azedo Só o soro, a massa não fica azeda, viu? Tá vendo, ó A gente só vai usar essa massa Agora vocês espremem assim, ó Espreme bem espremido Pra sair todo soro Ó, espreme, ó Tá vendo, ó Pra ficar só essa massa Ó, então a gente espremi ele, ó Vai apertando com a colher assim, ó Ó, aí vai sair todo o soro Tá vendo? Pra fazer isso, ó Saiu todo o soro Agora a gente leva no Coloca no liquidificador Ó, tá vendo? Coloca essa massa aqui Aí a gente vai usar também, ó Uma colher de sopa De margarina Coloca aqui junto Uma colher de sopa De margarina E uma colher de sopa Não tá muito cheia De sal Agora a gente vai colocando Esse leite aqui, ó Aos poucos Não coloca tudo de uma vez Eu vou colocar um pouco Ó E vou bater Gente, bate por cinco minutos Olha, eu usei todo aquele copo de leite Que eu tinha reservado Eu usei todo Ah, gente O sal O sal não é uma colher de sopa não, viu? É uma colher de sobremesa rasa Não é uma colher de sopa rasa Me desculpe É uma colher de sobremesa rasa De sal Ó Essa é a consistência dele Ai, tá muito branco Não sei se dá pra ver É uma coisa Ó Tá vendo? Só que ele Depois Agora ele tá quente Depois que põe na geladeira Vai ficar Vai ficar mais cremoso Vai ficar mais durinho Tá vendo? Tá grossinho assim Tá um pouco líquido ainda Porque ele tá quente Mas assim que ele for pra geladeira Vai esfriar Vai na geladeira A consistência dele vai ser Uma consistência mais firme, viu gente? Olha Vai ser uma consistência bem mais firme depois É que agora ele tá quente Olha Deu dois copos E vai dar mais um pouco Depois eu tiro o restinho que ficou Olha Então Dois copos Dois copos e meio rendeu, hein? Viu como é Gente, é uma delícia Esse requeijão Eu já fiz aqui em casa Muito bom, viu? A consistência dele vai ficar Bem mais firme Do que tá agora Porque agora tá quente ainda, ó Tá vendo, ó? Vai ficar bem mais firme É uma delícia E o leite Não pode ser leite de caixinha, gente Tem que ser leite de vaca De saquinho e leite A Que tem mais gordura Bom, gente Então essa foi a receita de hoje Espero que tenha gostado Se gostou, se inscreva no canal Dê um joinha Até a próxima Obrigada Vocês viram que delícia, gente? Não precisa de maisena Nada Vocês viram? Olha só Muito bom, né? Não precisa de maisena É só o leite Só o leite A margarina, sal e o vinagre